O ano de 2022 terá apenas um feriado nacional prolongado, a Paixão de Cristo, dia 15 de abril, que tradicionalmente cai em uma sexta-feira, podendo ser emendado com o fim de semana. Isso sem considerar os feriados estaduais e municipais e festejos, como o Carnaval, que é ponto facultativo. Algumas cidades adotam como feriado e vai de segunda a quarta-feira, dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. A portaria do Ministério da Economia, que estabelece os dias de descanso no âmbito da Administração Pública Federal, foi publicada no Diário Oficial da União. Os feriados estaduais e municipais também serão observados nas respectivas localidades e os serviços considerados essenciais deverão ser preservados nesses dias. Três feriados nacionais serão celebrados nos fins de semana, começando com o 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal e celebração do Ano Novo, que será sábado, dia 1º de maio, dia Mundial do Trabalho e 25 de dezembro Natal será no domingo. Além desses, também são considerados feriados nacionais os dias 21 de abril, Tiradentes, 7 de setembro e Dependência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados e 15 de novembro, Proclamação da República. Na lista do Ministério da Economia também estão de 16 de junho, Corpus Christi e 28 de outubro, dia do servidor público.